O que é isso? O que é isso? O juiz vem afitar a falta que ela faz no meu coração Bate logo o escanteio seteiro Joga na cabeça do artilheiro que é bom Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador E a galera do solteiro tá na linha do ataque a TV e o verão É muito mais, é muito mais E quando a bola é lançada é perigo na área É só não dar bandeira e se proteger a pressão E rola a bola, meu irmão Bate logo o escanteio seteiro Joga na cabeça do artilheiro que é bom Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador Passa a bola, vai ter futebol É no frio, no calor, na chuva ou no sol Cada jogo é uma final No estádio, no ginásio, vou no meu quintal